Eu Fiquei Nesse Amor Eu Fiquei Nesse Amor Eu Fiquei Nesse Amor É Sol E Chuva De Verão É Só Te Ver Que Sob Um Calor Fico Sem Paz No Coração Eu Fiquei Nesse Amor E Não Posso Te Ver O Que Faço Enfim Eu Só Quero Te Ter Vem Juntinho De Mim O Teu Jeito De Amar Dói No Meu Coração Quero Te Conceber Você É Meu Viver És A Minha Paixão Eu Sei Te Adoro Tanto Eu Sei Você Nasceu Pra Mim Só Não Sei Viver